Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor está sempre com vocês. Como é bom hoje viernes, ouvirmos a palavra de Deus a nos dizer Não se turbe o seu coração, tenha fé em Deus, tenha fé em mim. Tener fé, confiar totalmente que Deus está com nós outros, que camina com nós outros. Muitas vezes temos o coração pesado, triste, agobiado. E entregar tudo e ponernos totalmente nas mãos de Deus. Um Deus que não podemos ver, tudo isto é fé. Pero temos que escutar esta voz a nos dizer, confie, tenha fé. Estou contigo, sou tu Deus, sou tu Padre. Eu não sei qual é a situação da tua vida e neste momento. Pero todos nós outros temos preocupações. Talvez tu te preocupes sobre o teu futuro. Não estás a trabalhar e as contas vêm. Chegando todos os dias e não sabes como pagar. E lá na noite não podes dormir preocupado. E tenta escutar a voz de Deus a dizer-te, tenha fé. Tenha confiança. Talvez te gostaria de ver um amigo, um membro da tua família que está enfermo e no hospital. E neste momento não podes. E tenta escutar a voz de Deus a dizer-te, tu não podes. Estou ia-te com essa pessoa. Reze por ela. Eu te escuto. Vou atrair conforto. Talvez te preocupes com uma pessoa que estás tentando ajudar a ser tempo. E já estás perdendo a esperança, porque a pessoa não cambia. E tenta escutar a voz de Deus a dizer-te, tenha fé. Continue luchando. Continue fazendo tudo o que podes para ajudar a esse teu irmão que está a sofrer. Talvez tenha uma adicção. É difícil parar, largar. Mas Deus pode estar lá para essa pessoa. Confie. Talvez tu te preocupes com o futuro dos teus filhos. O mundo hoje é tão difícil. Escute a voz de Deus a dizer-te, Não te preocupe tanto. Dela mesma maneira que eu estava contigo em tu ninhês. Eu estarei lá com eles. Dela mesma maneira que sou tu padre. Também sou padre. A cada um no Deus. São meus irmãos. Tenha confiança. Tenha confiança. E depois Cristo continua a dizer que Na casa do padre há muitas habitações. E todos nós temos uma reservada lá. Como é bom saber disso. Porque não importa o dolor. Não importa a tristeza. Todo este mundo passará. Pelo nosso Deus que nos ajuda em nesta vida. É a esperança e a certeza De a vida eterna Que nos espera. Porque creemos E confiamos Que este Jesus que nos fala hoje Também no Evangelho De o seu caminho Sou a verdade Sou a vida É a vida eterna Que nos abraçará Então Confie Tenha fé Sempre Agora A bendição De Deus Todo-Poderoso Sobre cada um de vocês Em nome do Padre E do Hijo E do Espírito Santo Amém